A decisão foi unânime. Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que não é necessária autorização prévia dos biografados e familiares para publicação de biografias. Na ação direta de inconstitucionalidade, a Associação Nacional dos Editores de Livros pediu a declaração de inconstitucionalidade parcial dos artigos 20 e 21 do Código Civil. Em 2014, a Ordem ingressou como amigo da corte no processo. Durante o julgamento da tribuna do STF, o presidente nacional da Ordem defendeu a liberdade de expressão, de informação e de manifestação. E, novamente, para a frase de Stuart Mill, diria, como digo, a Ordem dos Advogados do Brasil, que para os males da liberdade e para os males da democracia, só há um remédio, mais liberdade e mais democracia. Marcos Vinícius argumentou que há um choque entre incisos do artigo 5º da Constituição, exigindo ponderação. Segundo ele, a própria Carta Magna traz o balanceamento da matéria. Quando ela diz que para o direito fundamental à liberdade de expressão, há consequente garantia da vedação da censura, há consequente garantia da vedação de licença para a expressão da liberdade. E quando a Constituição assegura o direito fundamental à intimidade, à imagem, ela traz a consequência que é a garantia da indenização por danos ocasionados. Pois o balanceamento foi feito pela própria Constituição da República. E assim é de ser assegurado. No voto, com mais de 100 páginas, a relatora ministra Carmen Lúcia usou argumentos defendidos pela Ordem. Todos os 10 ministros presentes à sessão votaram pela não proibição. A Constituição do Brasil declara como fundamental a liberdade de pensamento e de sua expressão. A liberdade intelectual, artística, científica, cultural, de pesquisa acadêmica. A decisão foi elogiada pelo presidente nacional da Ordem. Certamente a própria população é que deve controlar a biografia boa ou ruim, a biografia que é verídica ou não. E não podemos ter censores, não podemos ter pessoas que façam a seleção em nome da população sobre o que a sociedade deve ler. A verdade é reativada, a verdade histórica é reafirmada com essa decisão do Supremo Tribunal Federal.